Música 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 Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro dia certo A saudade tem, eu vou voltar pro meu prédio Lá no meu rosto trabalhava todo dia, o meu rosto tinha por um dia O chão do fórum tava todo dia, o fórum foi o chão, o chão tava todo dia Sempre é bom, se dançar, a gente toca a minha vida pra se parar Um caso lá, e outro caso, o chão tava todo dia A saudade tem, eu vou voltar pro meu prédio Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio A saudade tem, eu vou voltar pro meu prédio Lá no meu rosto trabalhava todo dia, o meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio Música Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio Lá no meu prédio que arrepia o mundo, deixa eu voltar pro meu prédio Música Música E quando eu chego na castela morada E a rosinha vem com a ré e me abraçar É pequena, bonita e passar Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, 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 vai Só que eu tava na castra do meu debo aqui Vai, 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 vai Só que eu tava na castra do meu debo Oh, a sala daquela festa De casa ou de fora Maria vai ver ninguém Maria vai ver ninguém Pois, cantador de reis Pois, cantador de reis Quem mandou, pois, pra José Quem mandou, pois, pra José Cantador não é pecado Cantador não é pecado Não é pecado Não é pecado Só que eu vou Que não é pecado Não é pecado Tambor de reis São José Hoje eu vi seu filho morto, Travado numa cruz cantando amor. Hoje eu vi seu filho morto, Travado numa cruz cantando amor. Vou de casa ou de fora, Vou de casa ou de fora, Maria para vir que jen, Maria para vir que jen. Amém. 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 Tchau, tchau, tchau Lérê, baratera O piso tá cantando essa amada Lérê, baratera Lérê, baratera Lérê, baratera Lérê, baratera A vitória, blérê Lérê, baratera Ei, a dona Júbita chegou Lérê, baratera Chegou Mas menino, menino como diabo, a casa tava cheia A Maria Bardeira desce de baixo Já foi começando a dar as discussões Vem que o vestido verde e amarelo Padrão nacional Me perguntou ao cartão O senhor tem essas mulheres nessas casas? O que é esse? O que é esse? Chame elas Porque são de ajuda na duração Boa noite, Maceires Boa noite, meu ch also Boa noite, Maceires Boa noite, Maceires Boa noite, Maceires Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Capitão Barbim, dá uma garrafa vazia para ela soltar, com reza, 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 com reza. Capitão Barbim, dá uma garrafa vazia para ela soltar, com reza, 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 com reza. Capitão Barbim, dá uma garrafa vazia para ela soltar, com reza, com reza, com reza, com reza. Capitão Barbim, dá uma garrafa vazia para ela soltar, com reza, 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 com reza. Capitão Barbim, dá uma garrafa vazia para ela soltar, com reza. Capitão Barbim, dá uma garrafa vazia para ela soltar, com reza, 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 com reza Música 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 Alô, gostava, tô chegando aqui agora Veio vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou brasileiro, sou caboto, fez o vento E o meu pai era valente, também gosta de matar Eu sou filho, lutado em parada, dura, missão De noite escura, eu sou cura, meu peito E agora minha gente é vela, vou fazer chuva de bala Minha cruz eu me morrer Ao meu jeito eu só vejo um leão Juro que não acho bom e minha orelha não senta Então eu ponho minha vida pra estourar E digo todo o seu mal, uma menininha com pimenta Se por acaso a vida é culpa de beber Meu sangue começa a beber, moraliza a brincadeira Antes não se verem que eu peço a ver onde esse mulher é misturado na zoeira Oi, 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 oi É o vi Eu sou mineiro lá do OS de Minas Tem o queimido a mina, me chamo quebrado o pé O dia desses porredito é preparada Só na base da porrada, toda a gente na queda Eu já fiz a estreia, troca de trato Só no ar pra dar o sol e ramalão Tudo isso vai te queimar, só na base da porrada É verdade, é vazão Vamos chatear Olha o velhinho no meio do sábado, na manzinha da cela até o chão, Uma tragédia meia que aconteceu, se arrasta o velhinho do sábado, Olha o velhinho no meio do sábado, na manzinha da cela até o chão, Uma tragédia meia que aconteceu, se arrasta o velhinho do sábado, Que doce arrasta o velhinho do sábado, Que doce arrasta o velhinho do sábado. Olha o velhinho no meio do sábado, na manzinha da cela até o chão, Uma tragédia meia que aconteceu, se arrasta o velhinho do sábado, Vem cá, vem cá, vem cá Que acabou, acabou Eu não gosto dela, eu tô na vez que eu chego em casa Tô fazendo-me com ela, ela não gosta de eu E eu não amo ela, eu tô na vez que eu chego em casa Tô fazendo-me com ela A potência da minha mulher, diz que eu não amo nada A potência da minha mulher, diz que eu não amo nada Meu amigo dela, chamo ela de meu amigo Eu não gosto dela, eu tô na vez que eu chego em casa Eu não gosto dela, eu não gosto dela Eu não gosto dela, eu não gosto dela Eu não gosto dela, eu tô na vez que eu chego em casa Tô fazendo-me com ela Eu não gosto dela, eu não gosto dela Eu não gosto dela, eu não gosto dela E eu vou lá com ela, toda vez que eu cheguei em casa Você não viu com ela, e toda vez que eu cheguei em casa Você não viu com ela, a boca da minha mulher Sei que eu não falo nada, a boca da minha mulher Sei que eu não falo nada, eu pego ela, chamo ela que está E eu vou lá com ela, e toda vez que eu cheguei em casa Você não viu com ela, e toda vez que eu cheguei em casa Você não viu com ela Você não viu com ela, e toda vez que eu cheguei em casa